Boa noite para a amiga, boa noite para o amigo, seja bem-vindo, saudados todos das 18 províncias de Angola, Campo Verde também nos assiste, Moçambique, solidariedade sempre ao herói de Moçambique, os nossos angolanos e não só que existem em Portugal, mais algum país que não existe, Asgatsul também, Asgatsul, e há outros, na Nigéria, Gámbia, Tunísia, Marroca, Bujumbura, Bujumbura não é um país, é uma cidade, sabes de onde é que é Bujumbura? Sabes? Bujumbura é a capital do Burundi, muito bonita aquela cidade. Boa noite, boa noite, vamos agora para mais uma edição. São terça-feira, hoje são 5 de novembro de 2008, tu não me disseste isso, hoje é o dia da Rádio Sim, um grande abraço, felicidade aos nossos colegas mulheres e homens da Rádio Sim, rádio desportiva em Angola, e se calhar uma das únicas em África, se calhar, tenho a certeza. Um abraço fraternal e muito sucesso à equipa maravilhosa que eu, a minha adolescência foi ouvir a Norra Blas, ouvir Vasquim Goura, Kitumba, Kitumba, um abraço grande, e outros tantos, estão, Miriam Jai, estão na Rádio 5, muitos, 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 Osvaldo, Bravo, outro Osvaldo, como é que faz o Quintalão dos desportistas, Quintalão não, Quintalão é o que vem aqui que é nosso comentarista, Pacavira, é o Pacavira, depois, Carlos Pacavira também um abraço, depois temos Osvaldo, com o Osvaldo, com o Terra, do Conza Norte, ele é do Lungual, um abraço à Rádio 5, um abraço, felicidade para vocês, continuem a fazer o desporto. Hoje vamos começar a nossa edição com uma informação da dona Adelaide Francisco, que desenvolveu um tumor no olho direito e que ainda não foi operada no Iona devido à hipertensão arterial. Foi hoje a outra consulta, ela foi ao Iona para receber outra consulta, foi bem recebida pelo corpo médico, incluindo a diretora do hospital chamado de Iona. Mas antes de falarmos sobre o caso da dona Adelaide, queremos endereçar um pedido de desculpa à instituição do Iona por ter sido veiculada uma informação sobre o tratamento da paciente, sem antes termos percebido melhor o andamento do processo e aquilo que foi a resposta de uma médica que nos pareceu ser uma especialista, mas houve aqui uma falha e faz-se meia culpa ao nível da televisão e do programa Fala Angola. Queremos também dizer ao nosso bom povo que diariamente lutamos e nos expomos que passem informações verídicas. Às vezes as pessoas chegam até à porta da TV Zimbo com uma informação e o profissional, mulher é homem que atende, com a dor, o sentimento de patriota, às vezes ouve tudo o que dizem e reporta na peça a pensar que é a verdade. Nem sempre é assim. Há quem, por conta da dor, que também entendemos, da aflição de não ser atendido nesta ou naquele momento como queria, reporta dados que às vezes contradizem com aquilo que os médicos dizem. E a veracidade dos factos fica comprometido. O objetivo do programa é produzir conteúdos construtivos e ajudar a melhorar a vida de cada um. Voltamos então à dona Adelaide. Ela só não foi operada hoje, porque ela esteve lá no Iona, porque está muito debilitada. Mas continuará a receber acompanhamento pelo hospital e por nós também. Vamos estar de olhos, até que o seu problema seja solucionado. Agradecemos à direção do Iona pela atenção que dedicou a este caso, terem recebido a dona Flumena e também terem falado com a nossa equipa para que a senhora fosse dado a atenção que cada angolano merece. O programa segue. E hoje temos histórias que podem partir o coração. Segura-se que o comboio começa. Infelizmente, ainda sobre uma situação de abuso sexual que quase todos os meses temos, ouvimos o grito de socorro de uma mãe cuja filha, uma criança de apenas sete anos de idade, foi vítima de um homem de 59 anos de idade, é isso mesmo, 59 anos de idade, que era considerado como um avô da menina, sendo que se tratava do tio do padrasto da menor. Esta menina não consegue andar, nem sentar-se, em consequência do ato violento que sofreu desse matulão de 59 anos de idade. A reportagem é com a Florinda Gomes e você acompanha. Fala. A Angola. A vida desta criança de sete anos de idade mudou para sempre. Ela nunca vai conseguir esquecer. Há momentos que ela vai brincar com as outras e vai sempre sofrendo aquele tipo de magoação contra ela. Ela vai perguntando logo para mim, mãe, o que aconteceu realmente? Qual foi a tua atitude com o mesmo senhor? Eu não vou ter nada para falar para ela. Foi no mês de outubro que a mãe da menor se percebeu que havia algo diferente com a filha. Eu fui trabalhar com a nossa e não encontrei a menina. Logo que eu peguei na menina, ela desceu do carro a coxar, abriu os pés da menina, estava completamente aberto. Que eu logo perguntei para ela, o senhor, como ameaçou a menina, a menina não conseguiu me falar nada. Apesar dos sinais já apresentados, a mãe da menina só confirmou o abuso sexual praticado pelo tio do marido no passado sábado 26 de outubro. Lá para as 22 horas, a menina mandou-me ter água para a banhada, logo que levanta a sala estava completamente molhada. Eu peguei e perguntei para a menina, a menina disse nada, a menina não se mijei. E ela logo começou a chorar. Eu peguei o pano, estendi no chão, perguntei para ela, abriu os pés, estava a deitar mesmo muitos líquidos. Eu logo perguntei para ela, ela disse, não, que faz isso não são meus amigos, a pessoa que faz isso sempre é o meu avô. Faz isso desde quando? Ela disse, não, faz isso faz tempo, só que ele sempre sofre ameaça do meu lado. Ela disse que a mamãe não está, se você não lhe acometer, falar na mamãe, eu vou pegar, vou te matar. Você sabe o que eu vou te fazer, porque você fica aqui realmente sozinha. Assustada com o que acabava de ouvir, esta mãe buscou ajuda de familiares. A pessoa chorava, na mesma hora pegou o telefone, liguei para a minha sogra e liguei para a minha mãe. Só que no dia seguinte, a minha sogra me trouxe na mesma hora, porque a minha sogra pegou o telefone e ligou para o próprio irmão dele. Tendo sido alertado pela irmã, o acusado passou pelo bairro somente no período noturno para pegar alguns portenses. Ele, como tem carro, vem sem carro, pegou o barro de dinheiro e arruin o envelope e deixou em cima da bancada, por onde ele trabalha. Dizendo no moço que não se preocupa, ou estou a fugir de uma ação na qual eu fiz, ou não estou bem, não se preocupa, trabalhamos, estamos sempre em contato. Então, logo que meus parentes vinham, pegamos, metemos a questão, o meu irmão disse, ela não vai diretamente na INGV a meter a participação. Fui diretamente na INGV a meter o caso e pegaram alguns processos que me deram, que eu tenho que ir diretamente ao hospital dos anos 8 mil para fazer alguns exames com a menina. O terror vivido pela menina de set anos de idade chegou aos ouvidos dos vizinhos que, insatisfeitos, destruíram a oficina do acusado de 59 anos de idade. Destruíram aqui, destruíram também a casa. É mesmo o povo, o povo se revoltou. A vizinha, nós fomos acompanhar, a vizinha até a esquadra, foi me encontrar, tudo, já romperam. Caminha para o pássaro, a minha maçã de boca cheia. Você pegaste e me deixaste a questão nos polícias. E nesse momento, a população invadiu o local onde meu irmão trabalha. Nesse momento, você também vai ser expulsado daqui dessa casa. Esta não seria a primeira vez que o acusado abusa de uma criança, algo confirmado também pelos familiares do acusado. Dizem que ele tinha duas casas de peso, outra aí no Belo Monte, que fez a mesma coisa numa menina pequenininha e fugiu de lá. Nós já estamos cansadas com este problema. O vizinho, esse atrecer a criança, que ele faz isso. Se o vizinho está sempre a fazer isso, porque a justiça não está a meter a perna. As irmãs logo começaram a chorar, disseram que isso é triste, porque ninguém contava que o próprio nosso irmão poderá mais chegar no ponto de fazer a mesma coisa, sabendo que é mesmo parente e direito. A menina pertence a uma outra relação, porque ele já vem fazer isso. Isso assim, completamos o terceiro caso do nosso irmão a fazer, que não estamos conseguindo mesmo agir realmente. A madrinha da menor conta que o mesmo já chegou a aliciar e abusar de uma sobrinha de 13 anos de idade com quem vivia, fazendo a menina acreditar que tinha um relacionamento amoroso. Pelo dia, converso com a menina, a menina estava a tentar me esconder, pego na menina, abato a menina, a menina cinco horas, foge de casa. Quando chega lá, chega lá para as doze horas, os familiares me ligam que a menina está lá, quem despachou a menina é o senhor, e na qual a menina só tinha 13 anos, a menina convivia com ele. Fiquei muito decepcionada com ele, e eu quero mesmo justiça. Esta mãe conta que a filha mal consegue andar e sentar, e apesar de já ter passado em uma unidade hospitalar, ainda requer ajuda médica. Andaram aí no hospital materno infantil. Fui para lá observando a menina, sabendo que a menina, a situação dela está mesmo grave mesmo. É assim que eles me mandaram fazer as análises, fizemos análises aqui no materno infantil, mas estava a faltar lavagem, que nesse momento até agora não se fez. E acontece que o pai não se fez por quê? Nesse momento não se fez, porque eles disseram que tinha que ser lá no local do SIC. Então eu peguei os papéis que eles me deram no resultado, não tem carimbo do hospital. No sábado eu peguei, fui diretamente lá no local do SIC, no laboratório, apresentou os documentos. Eles disseram que nesse momento não temos como te atender, porque os papéis não estão carimbados, e que qualquer pessoa pode fazer esse tipo de análise. Desde o ocorrido que esta mãe sente-se abandalhada, porque tem sofrido ameaças da família do esposo, e por essa razão vive amedrontada. Nesse momento o pai dele está internado no hospital geral. Família do pai que agora não apareceram. Eu não aguento ver a minha filha, eu suportei nove meses. E nesse momento eu vi minha filha com sete anos. Se não abusaram pelos senhores de 59 anos, eu não aguento. Sabendo que o senhor já veio fazer isso faz tempo, eu não vou aguentar mesmo. E nesse momento o meu próprio senhor não consegue me apoiar. Vou para aqui, ninguém me ajuda dentro do táxi. Aí me dizem que tem que me fazer contribuição para me poder levar. No lado da alimentação é a mesma coisa. Mas nesse momento eu estou cansada. O caso está lá no Fala, está lá no tribunal, lá nos Congolenses. Eu não estou conseguindo fazer realmente. Não tenho aquela coragem do que eu posso fazer. O que eu quero é justiça com esse senhor. Porque nesse momento a vida da minha filha, a filha dela está nas mãos do senhor. O senhor está sempre quase rodeado aqui no bairro. Eu aqui estou sozinha, o meu pai está no âmbito. A minha mãe está na filha dele, eu não sei o que eu posso fazer nesse momento. Só preciso mesmo ajuda, que prender esse senhor e possa me ajudar com a medicação da menina. Aí está. É bem difícil. Só quem não tem filho não percebe, se calhar, a dor do outro, né? Quando essas coisas acontecem com os outros, nós vemos assim, em todo lado. O estuprador, o que é estupro? Tem sete anos. Então, aqui não é abuso. Estupro, ao menos. É uma criança. É indefesa. Sete anos. O Matulão tem cinquenta e sete. Diferença de cinquenta anos. Cinquenta e nove, não é? Cinquenta e nove. Aconteceu em Jovia, na Fidel Castro Ruz. Uma zona que está sendo muito habitada ali, nas bandas do Mucula, Angola. E a enjovia é um modelo de construção que começou, parece, construção dirigida. Mas depois desorganizou-se por causa da qualidade também da nossa população em termos das condições financeiras. Mas repararam o que a senhora está aqui a lamentar? Nós, às vezes, falamos e quem nos ouve nos interpreta mal, porque não entendem a nossa dor e nem o nosso sentimento. Ela fala de burocracia. Então, como é que alguém foi fazer queixa? Passam-se dias. Isso depois, os dados, para te colherem na criminalística, acho que é isso, ou na unidade hospitalar, vai passar. Porque a menina tem que banhar. Às vezes, estamos aqui com o peito mesmo a bala. Porque a gente fala, quem está do outro lado interpreta-nos mal. Porque não entende. A senhora está fazendo a burocracia. O indivíduo já fez. Agora, a justiça tem que ir atrás dele. Mas então a senhora vai com papéis, não tem carimbo. A instituição, que é médica, fica mesmo sem carimbo. E a senhora sai, gasta mais o pouco que tem para o candongueiro ou a motorizada. Vai para procurar justiça, chega lá no sítio. Não, temos regra. Este papel, e até pode ser certo. Não é válido aqui. Porque a senhora tem que ter carimbo para justificar que é de uma instituição. Mas ela saiu de uma instituição que não carimbou. Volta mais na instituição, gasta mais dinheiro. Bem, os tempos passam. A aflição aumenta. Está a ser pressionada pela dona da casa porque a vizinhança criou a teoria de Isaac Newton. Toda a ação gera reação. E aqui a reação foi negativa. Partiram a casa. Não se deve fazer isso, mas a população já o fez. E ela está a ser acusada de motivar este movimento. E por conta disso, corre o risco também de ficar sem casa. Estamos a buscar um terceiro problema. Há o violador, o estuprador. Há a situação das autoridades que não estão a resolver o problema da menina. E há a situação do prevaricador que ainda não foi encontrado para responder criminalmente ou judicialmente. manhiz e qualquer coisa parecida como isto. E ela fica aqui num lamento. Isto passa na televisão e depois fica mesmo assim. Ela está lá com dor. A menina de sete anos já não é a mesma. Não será a mesma, vos garanto. E não há sequer um mês. Eu podia fazer um desafio aqui à produção e à realização. Se há um mês que nós teremos passado uma reportagem que não há coisa desse gênero. Um indivíduo que se apresentava como um avô em casa. Eu já chamei a atenção aqui e nós temos estado a falar que é preciso redobrar o esforço. Sei que não é fácil. Ou sei que a mãe tem que sair de manhã cedo no suco, range. Ou manhã, com o sol, ou vula, com a chuva, para trabalhar, para procurar o pão de guia. E aí tem que deixar a menina, porque tem que ir à escola. Com quem? Com uma pessoa que você confia. Dizia o meu amigo Mauro de Melo, o seguro morreu de velho. Não dá para confiar em mais ninguém. O pai faz. O filho faz na mãe. O padrasto faz na filha. Supostamente devia ser alguém próximo a ele. Prestemos atenção. Antigamente deixávamos as crianças com quem? Com a vizinha. Com o vizinho. Que era o pai. Que era o tio. Hoje, nem mesmo um sobrinho em casa é de confiança. Este indivíduo era considerado de avô. E é ele que foi fazer algo histórico. E isso não para por aqui. A nós, amanhã será quarta-feira. Na quarta-feira, a Maria Teixeira vai trazer uma matéria. Como está? Que podemos considerar, por exemplo, como é que... Uma matéria igualita, um bocadinho, essa situação que nós vimos de violação, não é? Considerar, por exemplo, como é que uma tragédia acontece assim. E você vê uma criancinha, bebê, que precisa de viver a vida tal como você e ela é abusada, estuprada. Fala, Angola. Não perca amanhã no programa Fala Angola a história da jovem de 18 anos que foi violentada supostamente por um agente da Polícia Nacional dentro de uma esquadra da polícia. O caso aconteceu no município de Benfica, aqui em Luanda. Com imagens de Gilson Garcia, Maria Teixeira, a TV Zinho. Isto você vai ver amanhã, aqui, na sua televisão e no programa número 1. É o segundo neste ano que alguém na esquadra devia ter segurança. É lá onde é violentada. Até já. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não de idade, são os terceiros adultos, o Leonel, Leonel, fica descansado, no café vai ter uma refeição, o nosso candengo, o Leonel é um operador de câmeras daquele que é na tela, foi com ele que fomos ali na zona das minas, e nos gêmeos também, que estão no bicho, que nós fizemos essa transição, o Leonel é de faca, se vê que praia água, se vê que praia água, se vê que praia árvore, vai, é um grande, grande, aliás, assim, mas tem bons operadores, perdemos um este ano, um dos mais velhos, mas deixou aqui uma boa obra, deu praia água, que é de licitar o chapéu, Maria Augusto Angola, Tia Maria, a rainha do Zuc, Tia Maria está ali no Prenda, Tia Maria Augusto Angola, que hoje está com 59 anos de idade, sem nem imaginar essa senhora como ela ama a publicação social, é rádio, Tia Maria está lá, é televisão, Tia Maria, todos os programas de TV da Angola lá, se a Tia Maria funcionar aposentada do SME, um grande abraço, Tia Maria, tchau lá, que é um bom, grande católico, Tia Maria ali da Branca, prenda o braço, onde está a dona Branca, senhora que vem da fuga, mais branca do ano. Gaspar Freitas é o nome de um cidadão angolano e agente da Polícia Nacional. Tinha 26 anos de idade quando foi morto por um suposto agente do Serviço de Investigação Criminal. Segundo os familiares, o acusado havia sido detido. Detido, não preso, detido. Três anos depois, a família afirma que até o momento nada se disse a respeito do sumiço do mesmo e da continuidade dos provimentos do tribunal. Você vai acompanhar este trabalho com as imagens de Gilson Garcia. A reportagem é com a Tânia Antônio. Fala. Angola. Um caso envolvendo dois agentes da lei. Hum? O que sítio? Pode? É a ordem interna. O que matou é o sítio. Uma família desesperada em busca de justiça. Será que ninguém consegue fazer justiça de um homem que matou um homem da lei? No dia 2 de abril de 2020, Gaspar tinha chegado à casa e foi convidado por um amigo para ir a um bar. Momentos depois, Gabriel se viu envolvido numa briga que terá sido causada pelo amigo. O suposto agente terá efetuado disparos e um deles acabou por atingir o jovem. Ele fez vários disparos. Fez seis, sete disparos. O oitavo disparo abrangiu o meu irmão na barriga. Ele morreu na hora. Depois disso, ele liga para o comando do Kazenga a dizer matei um bandido, vem recolher o corpo. Quando eles vão recolher o corpo, como nós vivemos aqui próximo. Já encontraram a esposa, irmãs, irmãos, vizinhos, amigo, todo mundo lá. Os polícias, quando chegaram lá, se aperceberam como o irmão também era a polícia. Depois de aperceber-se que a vítima era um agente da Polícia Nacional, o acusado entregou-se às autoridades. Nós ficamos a saber que ele se entregou e estava no SIC-Geral. O SIC-Geral chamou todo mundo, ouviu todo mundo e depois nos disse que o caso está no tribunal. Ana Joaquina, para ir buscar o número do processo. Desde aquela altura até agora, não temos nenhuma informação sobre o caso. Até o momento, a família diz ter recebido cinco notificações para início do julgamento. Dão notificação, vamos ao tribunal, julgamento cancelado. Deram cinco notificações nesse momento. Até anteontem, nós estávamos no tribunal. Na quinta audiência, julgamento, cancelado. Essa notificação aqui, dia 14, chegamos lá, esperamos das 11 até as 14, está cancelado. Todas as vezes que nós vamos para o tribunal, nós esperamos três, quatro horas. Mas nós aqui fizemos o pagamento no dia 21 para o julgamento em 2021. Nós só aparecemos quando eles me notificam. E vou lá. Porque há julgamento, há audiência, não sei o que. Chegamos lá, a conversa sempre é a mesma. Aida de Freitas é a mãe de Gabriel. Agora, com 73 anos de idade, lamenta que até agora o caso ainda não tenha sido julgado. Desde 2020 até hoje, não há julgamento. O tribunal tem que me mandar. Eu que já cresci um pouco no tempo do colono. O tribunal tem que estar feito para entregar as notificações. Como é possível que eu que sou alesada é que tenho que sair da minha casa, pagar o candongueiro, não tem viatura, para ir buscar a notificação. Até pedem se pode vir para levar a notificação para distribuir para os demais, porque nós não conhecemos. E agora, a notificação que eles dão, já só nesse momento, já não dão a toda a gente. Nem a própria viúva lhe manda a notificação. Eu ganhei doença de impertença com a do meu filho. Não é fácil. Depois ainda vem, eu te convocar para ir para o tribunal, chega lá no tribunal e passa lá todo dia. Chega aquela hora, não ajusta, já pode ir embora. A vítima deixa três filhos e uma viúva. A mãe me vê se eu sou um homem de 76 anos. Vou garantir, mãe-noite, que vou lhes criar até quando? Não sei se dessa semana ou pela semana já vão embora. A pessoa cancela o trabalho, cancela as suas atividades, deixa todos pendentes para ir atender o tribunal. Chega no tribunal, foi cancelado. Cancelaram porque o juiz teve uma saída de emergência. Já não consigo mais. Difícil. Caramba, meu Deus do céu. Jesus. É, 26 anos. Na flor da idade, luta para conseguir ter uma vida diferente. E entrar para a polícia ou para as forças armadas, nem sempre é questão de emprego. Às vezes é sentido patriótico para servir. Embora aqui na nossa terra, às vezes é mesmo só para ganhar o quitado. Mas temos que reconhecer, impor uma farda desta, é arriscar a sua própria vida em prol da vida de tantos outros. E a isto chama-se heroísmo, patriotismo. Não é discurso político, não. Heróis são esses, assim como é Zunguero. 26 anos, entra para a polícia e é morto por um colega. Por situações, não diria bizarras, mas sem explicação objetiva e talvez até nem subjetivas. Porque não se entende como é que um tipo dispara 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tiros e, epá, as balas são compradas com o nosso dinheiro e dispara assim e bateu um bandido. Poderá ser que o indivíduo, a polícia do CIC não terá sabido o que é o colega, mas não está o caso aí. É por ser um cidadão que aquelas balas que deram, não é para disparar a um cidadão. Como é que isso acontece? Viram o que é que a mãe diz que o tempo colonial está feito? Tem escrivão no tribunal. Eu tenho estado a falar essas coisas aqui. Quando alguém está com a dor, o que quer, às vezes, é que se acelere o processo para aliviar a dor. Porque esse jovem já não estará de volta no convívio familiar, mas o que a família está a pedir é que o tribunal seja célebre. De dois mil para cá, a ação, faltou um mês e pouco para terminar, quatro anos. Pagaram quarenta e quatro mil coandos. Entrou nos cofres do Estado. É esta instituição que não resolve o problema de deixar dois anciãos, duas pessoas velhas guardas, do tempo colonial que lutaram também para sermos hoje o que somos, com essa liberdade de independência na nossa terra. Vão, vão se embora. Isso assim, não pode. Soltamos o colono, mas depois começa a se ver que o colono não foi embora, só mudou de cor. Porque isso não é possível. Não se consegue perceber essa amorosidade. Alguém na justiça tem que vir nos dizer, como é que alguém vai, 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 paga, paga. Já somos pobres, fica cada vez mais pobre. Fica lá uma hora, duas, três, quatro horas. E é assim mesmo nos tribunais. O juiz se acha dono, senhor, te abandona ali o tempo todo. E ainda quando entra, você tem que levantar, né? Ele quando chega, vocês estão sentados, tem que levantar. Ele já é o maior de aqui, meu presidente da república. Porque assim mandam em regra. Conforme, nem água de dão. Às vezes depois numa sala não tem ar-condicionado. E aí está. Só querem justiça no Ministério da Justiça. É difícil. Que a sua alma descanse em paz. E que a justiça seja célere. E que se coloquem pessoas que tenham humanidade. E vivam os mesmos problemas que nós. Daqui a pouco voltamos com outra história. Já, já. É, os problemas não acabam, não acabam aqui. Olha, os problemas, o presidente da república disse que a energia já deu uma melhorada em Angola. Quando empossou o novo ministro do interior, o governador de Luanda, o novo governo. Seja bem-vindo, senhor governador. E o governador de Benguela. Disse que a energia já avançamos. Mas a questão da Iago, o presidente disse que é um problema e ele quer atuar, particularmente em Luanda, da melhor forma. Mas falando de energia, ali no Zango 1, acho que é Moradias Orquídeas. Acho que é isso. Por detrás de um supermercado, começa com a letra M. Não vou dizer o nome porque eles não comercializam aqui, para não publicitá-los. Há lá os PT's arrumados. E a nossa equipa vai lá fazer reportagem. Eu vou receber fotos quando terminar o programa. Estão lá os PT's, senhores da ENDE, por favor, vão lá ver o que é que se passa. É muito dinheiro que está a perder-se. Que pode se canalizar para os funcionários da ENDE e para o OGE também. Coloquem energia. Os PT's estão lá. Eu vi um vídeo, passa a redundância, com coisas bem organizadas. Só falta mesmo vocês aqui, tchiquitim, aplicar ali o cenário para a situação toda já voltar à normalidade. Coloquem energia que o dinheiro vai ter retorno. Arrasa o Goiás. O Ambo está ali para o Tioá. Vê o Mano, está a irem bem? Vamos ainda um bocado no Ambo. Um abraço ao Padre Paulino, tchintente, que está na Cael a assistir-nos. O que você faria se tivesse perdido as duas pernas? Imaginemos você. Sim. Ei, é boneco. Amo que me olhe aí. Você que está a me ver a esta hora. O que é que farias? Talvez fosse pedir esmolas no 1º de Maio, num semáforo, em alguma cidade de Luan. Ou cidade do país, ou em alguma zona. Por sentir-se incapacitado. É o que vemos no dia a dia. Hoje, vamos contar a história de Severina Lucinga. Ah, nome bonito. Severina Lucinga tem 63 anos de idade. Vive no município de um balundo, que nós chamamos aqui na língua portuguesa dos portugueses, bailundo. Durante o conflito armado que assolou aquela zona, Dona Severina perdeu as duas pernas. Nem imaginam o que essa senhora mesmo faz com menos dos membros inferiores. Com muitas dificuldades, consegue fazer do campo o seu dia-a-dia e o ganha-pão. Veja a história toda. O jornalista Hilário João traz-nos a reportagem. Nilton Pembele é o responsável pelas imagens. Fala. A Angola. Pongo Tinhala é uma aldeia pertencente ao município do Bailundo, na província do Uambo, com poucas residências e uma população que se dedica à agricultura. É nesta localidade, aonde procuramos até encontrar a senhora Severiana Lucinga, de 63 anos de idade. Boa tarde. 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 A senhora Sebriana Lucinga vivia com um filho. Fruto de uma ação solidária, ganhou uma casa de adobe de um quarto e sala. No exterior está outro quarto e a sua cozinha. A minha casa está aqui. Agora só faltam algumas coisas. Tenho cadeira, tenho mesa, tenho outras coisas. Mas faltam muitas coisas para eu ter. Onde é que eu vou tirar? Não tem. Agora só preciso ajuda para me ajudar. Sebriana Lucinga nasceu no município do Mungo. Devido ao conflito armado, mudou-se para o Bailundo em 1981. Nesta altura, tinha todos os membros. No princípio da década de 90, assinou uma mina. Quando caminhava para a sua lavra, foi aí que começou a dor e todo o sofrimento na vida desta mulher. Agora fui na lavra. Depois, além da lavra, agora é que acontecia isto. Tava uma perna. Agora a perna também estava estragada. Já não prestava mais. Mas para o então, nascido mesmo com ele, cinco filhos, a TAPE. E o acontecimento, depois, a TAPE não começou a apodrecer. Já, meu marido faleceu em 2018, 2017. Em 2017, depois, acabou mesmo em 2017, eu também, a minha perna que estava lá. Já partiu por causa da ferida. Com cinco filhos e sem as duas pernas, ia residir na cidade do Ambo. Severiana Lucinga conta que sofreu maus tratos quando ela mais precisava de ajuda para continuar a sonhar com a vida. De regresso ao Gailudo, a esperança de continuar a viver ressurgiu através do verde dos campos e do brilho do sol entre Milharal. Foi aí que decidiu meter a mão na massa. Na agricultura, encontrou a solução para enxugar as suas lágrimas. Com a enxada, percorre com a ajuda da sua cadeira de rodas os campos agrícolas. É sofrimento mesmo. Pensei mesmo que isso não vai dar nada. Os que me ajudam. Não vão ajudar até para o que vão me conseguir mesmo. Agora, eu tenho que trabalhar. O pai me encontrou aí nessa área. Estou a capinar e meter semente. Agora, olha mesmo. Essa mãe não tem perna. É comum. Agora, vem mesmo até ali. Me encontrou. Ô mãe, você está a trabalhar, mas não tem perna. Que é o filho, trabalho porque não tenho perna, não tenho de comer. A senhora Lucinga, neste ano agrícola, já trabalhou a terra, sozinha, em dois hectares. O equivalente a dois campos de futebol. Ela faz da terra o seu principal sustento. É deste suor que consegue comida para casa. Feijão, milho, batata doce. É só isso que eu consigo. Os filhos tentam ajudar. Mas a força, coragem e determinação desta mãe supera a vontade e o crer. A mãe, a cidade mesmo, eu sou mesmo, a comida, a esposa mesmo, já não tem perna. Também, eu queria ajudar, mas não tenho como fazer. Faz o que? Para todos nós não tenho nada. No ano passado, conseguiu cultivar cinco sacos de milho. Para este ano agrícola, precisa de sementes e fertilizantes. Todas as coisas mesmo de cultivar, preciso. O que falta mesmo é feijão, milho. Agora não tenho semente. Essa semente que me dão e agora acabou. Depois não tenho mais semente. Eu não tenho que tirar. Sem bilhete de identidade. Os filhos não estudam e precisam de ajuda para o regresso à escola. A dona Lucinga vive aqui nesta residência com os seus filhos. Principalmente o Maurício, que tem 21 anos, e a Ana, que tem 17. Mas a grande dificuldade também é que os dois não estão a estudar. E têm um sonho, fazer formação em agronomia para poderem ajudar a mãe a trabalhar no campo. Maurício, parou de estudar, estava em que classe? Eu paro de estudar na sexta classe. Por quê? Eu trabalho em ajudar a mãe. Sim. E o que é que pretende? Voltar a estudar e formar-se em agronomia para ajudar a sua mãe a viver? Sim. Até tenho o sonho de voltar a estudar para ajudar a minha mãe. Sim. Ana tem 17 anos. Deixou de estudar por quê, Ana? Deixei de estudar por causa de ajudar a mãe. Estava a estudar a que classe? Quinta classe. Sim. Tem sonho também em formar-se em agricultura, que é para poder ajudar no cultivo a sua mãe? Sim, tenho. Uma mensagem para aquelas pessoas que queiram ajudar a sua mãe e as dificuldades que vocês passam? Sim. Eu quero que me ajudem no coiso, na semente de milho e comida, muitas coisas de dentro. São muitas necessidades que Dona Lucinga passa aqui nesta zona de cultivo. De manhã cedo ela acorda e aqui mesmo, lá da sua casa, trabalha a terra. Com imagens de Nilton Pembele e Lari João, até Vezimpo, no município do Bailundo. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Sou goiangue. Severiana. Eu dizia severina. É severiana. Heroína. Esta sim. A gente tira o chapéu. Enquanto, tem muitas ali. Posso te pedir algo? Agora então, com o mês já está no dia 5. É só mensagem. Olá, bom dia. Está tudo bem contigo? Se você lhe perguntar, e você como está? As macas começam. Olha, olha aqui o exemplo que vem do Ambo, do Bailundo. Senhor governador, os empresários do Ambo que vivem em Luanda, as empresárias que nasceram no Ambo e fazem dinheiro aqui, olha aqui, uma das vossas. A vossa força é o reflexo desta cidadã e de muitas outras. Os filhos não estudam. Precisam estudar e, segundo o diretor Hilário, que coordena a nossa delegação no Ambo, querem fazer, é agronomia isso, é a formação de agronomia. No Ambo tem instituto, se amara numa traçoa, que tem a ver com isto. Os diretores, as direções da educação no Ambo, que cuidam desse setor. Procurem a nossa delegação no Ambo e coloquem esses meninos, esses jovens, a estudarem. O Ambo, por favor. Como é que se diz por favor em Umbun? Ajudem esta cidadã que precisa. Aliás, há um dado. As terras que ela cultiva não são delas. Ela quer ter um espaço dela. Ela lhe é dada, por causa da deficiência que tem, não sei se é esse o termo, porque agora mudam muito, já não são pessoas com deficiência, portadores, há muitos termos agora. Ela, com necessidades especiais, obrigado, com necessidades especiais, ela precisa de um espaço dela mesma para trabalhar a terra. Ela não tem. Administração do Bailundo, bonito município do Bailundo. Arrume um espaço, porque essa senhora é o rosto do Bailundo, é o rosto do Ambo. Administradores no Ambo, governador do Ambo, empresários no Ambo e do Ambo. Temos muita gente que tem até stand de automóvel, que tem perfumaria, que tem em restauração no Ambo. Há muita gente que diz assim, sou do Ambo, sou do Planalto Central. Agora é o momento de vermos isto a mudar. Esta senhora veio trazer aqui aquilo que é o ADN do angulano, da angulana própria. Isto é o que nos caracteriza. É verdade que, ao longo dos tempos, fomos levados pela emoção das coisas dos outros países e mudamos um pouco o rosto. Mas está aqui. O rosto angulano é este. Vamos fazer tudo para que a nossa delegação, a partir da manhã, receba apoios para essa senhora. Ela precisa de insumos. São os fertilizantes. Ela diz que não tem. Precisa de insumos para trabalhar a terra. Repito, precisa de terreno. O terreno é emprestado. E emprestado. Deram-lhe puro empréstimo. Ela precisa de ter o seu próprio campo. E andamos aqui todos bangons, a comer boa manioca, boa batata. Olha aqui onde está saindo. Às vezes, pensamos que o nosso dinheiro vale mais. Mas é a força dessa senhora. E com 60 e alguns anos, está muito mais nova do que a gente que tem 30, que anda por aqui no tiriri, tiriri. Ela está, rei do bailando. Uma benção. Essa senhora precisa de uma casa diferente. Precisa que os seus filhos voltem a estudar. Que devolvamos a esperança a esta heroína do nosso dia a dia. É para hoje o programa? Não. Diretora Ju, fechou. Isso aqui é brutal. Só quero pedir para ti. Ajudemos a Severiana. Dona Severiana precisa de nosso apoio. Ela nem uma TV tem. Ali nem há energia. E ela precisa do mínimo para dar sequência ao seu trabalho. Vamos fazer essa corrente. Esperar que amanhã o diretor Hilário nos diga que já começou a receber chamadas. Assim como o rapaz que veio do BIÉ, já recebemos três pessoas que nos disseram que vão ajudar. Um deles está no AMBO. Agradecemos desde já. Nos contactem novamente para ajudar o pessoal. Vamos ao intervalo e voltamos mais daqui a pouco. Olha, obrigado a professora argentina que está assistindo. Já nos disse que é TULINGO RENDA. TULINGO RENDA. É assim que se diz isto, Iajuelma. Faz favor, TULINGO RENDA. Já nos disseram. A professora argentina, obrigado por essa assessoria. A professora argentina é professora de história que nos ajuda. O que foi? É, sabores, não é? Por favor. Vai ficar por aqui. Hoje é terça-feira. Agradecemos pela sua presença no Fala Angola. Estamos consigo amanhã e continuar a apresentar-nos sugestões. Trabalho e trazermos aquilo que precisam para que os gestores melhorem a vida de cada um deles. Então, o apoio para a Severiana é fundamental. Comunidade do AMBO, quem vive em outras partes de Angola e está a assistir-nos e do AMBO, contacte a nossa delegação no AMBO e aqui em Luanda. Podem contactar-nos mesmo, puxarem no Facebook para falarmos. Mais atenção, os malandrinhos que andam bem nas redes sociais. Temos aqui a nossa produção, tem o número. Vamos ajudar, contactem-nos. Vamos ajudar essa nossa irmã. 928-55-1641 é o número. Virtude e trabalho, alegria em servir. Shala, kambod. Dimushima, faz ele. Tudo e sangue. Amanhã, vamos. Fiquem bem. Fiquem bem.